Vamos chamar o Celso Blues Boy pra começar essa sessão de blues porque eu quero ouvir o que tá aqui, o que é só maravilha Então vamos lá, boa noite, bem-vindo Celso Blues Boy bem-vindo todos e vamos ao blues E aí Ah, sabe assim E as corpos de sangue e o Deus mais nada Tudo que dessas mentiras se não for mais nada E eu preciso que a dor ainda vai mudar E o que? Eu preciso que a dor ainda vai mudar Eu pego a guitarra e chover a sua boca Por que? Por que? Porque o senhor não pode mais desistir Porque o senhor não pode mais desistir Porque o senhor não pode mais desistir POR que a dor ainda vai mudar Até o primeiro E o senhor não pode mais desistir Eu preciso que a dor ainda vai mudar E a dor ainda vai dar No início Agora o senhor não pode mais desistir É muito interessante Abertura 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 É uma louceta É uma louceta Eu me senti no final da unidade O que eu preciso? Eu preciso de tudo Ainda vai mudar E aí? E não acabar Eu peço a limitar e começo a tocar Porque chorar não vale mais a pena Não, 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 não Porque chorar não vale mais a pena Porque chorar não vale mais a pena Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não